Um, dois, três palavrinhas! Meu barco sem Cristo ao céu não irá Nas águas afundará Mas quando Jesus o meu barco guiar Ao céu poderia alcançar Meu barco é pequeno e grande é o mar Jesus segura minha mão Ele é meu piloto e tudo vai bem Da viagem pra Jerusalém Meu barco sem Cristo ao céu não irá Nas águas afundará Mas quando Jesus o meu barco guiar Ao céu poderia alcançar Ao céu poderia alcançar Na viagem pra Jerusalém Amém!